Como está a renovação do vôleibol feminino nacional? Algumas atletas estão um pouco cruas demais, outras não vingaram o suficiente ainda e isso leva o Brasil a ter muitas figurinhas carimbadas na sua seleção. Até por conta disso, uma coisa que surgiu vendo essa convocação da seleção brasileira para a Liga das Nações e Olimpíadas, eu fui dar uma comparada nas outras equipes que foram semifinalistas na última Olimpíada para ver como está essa questão de idade para as outras seleções de nível internacional que também estarão em Tóquio nessa Olimpíada. Começando pela China. A China tem uma média de idade, vai chegar a Tóquio, não vai disputar a Liga das Nações, mas vai disputar Tóquio. A média de idade da seleção chinesa vai ser próxima aos 26 anos, somando todas as atletas. Na Sérvia, que vai montar um time mais jovem para a Liga das Nações, um time alternativo para a Liga das Nações, e as principais jogadoras vão entrar apenas para a Olimpíada, vai ter uma média de 26 anos também, assim como a China, para menos, dependendo de como for algumas jogadoras na Liga das Nações, pode diminuir ainda essa média de 26 anos. E os Estados Unidos, a medalha de bronze na última Olimpíada, também tem uma média de pouco menos de 27 anos. Então, todos ali estão entre 25, 26, 27, vamos dizer assim. A seleção brasileira, convocada para jogar a Liga das Nações e Olimpíadas, todos os nomes, ainda não vão ser todos que vão para a Olimpíada, por exemplo, mas das convocadas aí, a média de idade da seleção brasileira é de quase 30 anos, 29,9. Vamos falar 30, de uma vez. Ou seja, o Brasil com 30 anos de média, a China com 26, Sérvia também 26, Estados Unidos 27. E uma média muito alta, né? A gente, é notório que é uma seleção envelhecida da seleção brasileira. Mas o que mais chama atenção nessa situação é que é difícil a gente parar para pensar e ver qual o nome que ficou de fora que poderia ter espaço nesse time. A gente não ficou aquela clamor, assim, por alguma injustiça que acabou sendo realizada na convocação. Algumas atletas da Superliga foram bem, mais jovens ali, Milena, Karina, Laís, Tainara, né? Que até poderiam ter algum espaço na seleção, mas não foi alguma coisa muito escandalosa, né? A não presença dessas jogadoras. Por exemplo, essas que eu citei, tirando a Laís, que é uma central, teria que brigar, por exemplo, com a Denísia, com o Karol Gatais ali, por uma das vagas. Com a Denísia, em termos de temporada, a Laís até teve uma temporada interessante em comparação com a Denísia. Mas, em termos de experiência, né? Está bem distante disso. Agora, a questão das ponteiras, nenhuma que eu citei aqui, né? Acredito que consiga competir com a Natália e a Gabizinha, principalmente, e a própria Fernanda Garay, que não foi uma grande temporada dela pelo Praia. Não foi uma temporada no nível que ela já jogou, a Fernanda Garay. Mas ainda foi uma boa temporada dela, tanto que ela terminou como uma das principais jogadoras da competição. E essa falta de opções fica preocupante para o Brasil. Falta rodagem também, né? Para essas jogadoras mais jovens. Mas aí, né? Já é uma preocupação para o próximo ciclo olímpico, né? A partir ali da... Pós essa Olimpíada, já pensando aí nos Jogos de Paris em 2024. Mas, até indo um pouco além dos Jogos de Paris, como que está o processo de formação de atletas no vôlei bral brasileiro? A gente sabe, por exemplo, que algumas jogadoras surgem ali dos chamados jogos escolares que tem. Ainda revelam algum prodígio para o vôleibol. Mas, principalmente, são as competições de base. E aí, a gente pode afunilar um pouco as competições estaduais de base. Principalmente, né? Dos grandes centros financeiros do Brasil. As principais competições de base surgem dali. E aí, a gente também pode afunilar um pouco mais. Surgir dos tradicionais clubes formadores de atletas, né? Pinheiros já foi mais, né? Em termos de vôleibol. Mas, ainda tem essa questão de clube formador. No Rio de Janeiro, Tijuca. O próprio Flamengo. O Fluminense. O SESI São Paulo, né? Que agora virou o SESI Bauru. No Sul, ainda tem Sojipa. Grêmio Náutico União. O Minas, também, né? É outro clube tradicionalmente formador. Mas, ainda assim, falta oportunidade e espaço para muitas jogadoras da base, né? Além de pouca perspectiva, né? Para uma parcela considerável dessas jogadoras aí de seguir no esporte. Por mais que a CBV, por meio das suas federações, né? Desses campeonatos de base estaduais, contribua nesse processo de formação, a situação ainda não é boa, tá? Falta, ao meu ver, falta um intercâmbio maior, né? Entre projetos de uma região com projetos de outra região, por exemplo. Tem uma distância muito grande para um time, por exemplo, da região norte, de revelar atletas, em comparação com o time da região sudeste, para revelar uma atleta. Da mesma forma que uma garota que chama atenção numa competição do norte, ela não vai ter a mesma comparando com uma mais ao sudeste. Tudo isso é uma questão que é natural, por assim dizer, pela formação do Brasil como um todo, mas é algo que pode ser de uma maneira diferente. Onde que eu estou querendo chegar com isso? Eu acho que precisa para essa formação de atletas, para a categoria de base, um projeto de competição de base, no caso, de jovens, a nível nacional. E eu não estou falando, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de Seleções, que a CBV já faz, no momento é a competição que promove mais o intercâmbio entre as regiões e a própria descoberta de atletas, mas ainda é pouco. Acho que precisa, de fato, de um campeonato onde promova esses clubes formadores, onde esses clubes, esses projetos, muitas vezes não são clubes, são apenas projetos de vôleibol mesmo. E uma maneira de promovê-los, de dar espaço para eles, até parando para pensar, não são todas as federações estaduais, que possuem um campeonato adulto. Se for falar para dar uma olhada em outras federações, em outros estados, o campeonato adulto nem sempre vai ter. Mas competição de base, a tendência é que tenha. Se não tiver competição de base, nem adulto, para que tem uma federação? Mas, enfim, a categoria de base vai ter. Então, no Brasil tem muitos mais times de base do que times adultos. Times formadores de jovens, projetos sociais, por todo o Brasil que acontece isso. É claro que, quando se pensa em uma competição nacional, pode-se parar também para falar, por exemplo, um time de um projeto X com menos investimento, lá do Amapá. Ele não vai ter a mesma qualidade no projeto Y, com melhor estrutura, mais investimento de São Paulo. Isso é fato. É claro que isso é verdade. Mas, se a gente imaginar, para para pensar, a possibilidade que esse projeto X tem de se apresentar ao país, de se apresentar às pessoas interessadas no voleibol, de suas jogadoras terem a possibilidade de jogar contra esse projeto Y de São Paulo. Esse projeto que vai ter uma cobertura diferente, por exemplo. Vai sair em algum lugar daquele resultado do jogo. Na base, mais do que o resultado de jogo, do placar, mais do que o fracasso, do que a derrota, do que a vitória nas competições, o mais importante na base é o desenvolvimento das atletas. Ou dos atletas, no caso. Estou falando do voleibol feminino. E essa experiência que teria do time do projeto X do Amapá contra o projeto Y de São Paulo, seria incrível para esse projeto X, para essas jogadoras do projeto X. Para um crescimento, tanto de um como de outro. E além de ser também uma maneira de se buscar um contato entre esse projeto do Amapá com o projeto de São Paulo. Não falo de uma parceria, que pode até acontecer, mas somente de uma troca de conhecimento, de uma palestra que seja para as atletas, para o pessoal envolvido no projeto, para o pessoal da comunidade. Tudo isso pode acontecer. É claro que falar isso nesse momento, momento de pandemia, é inviável. As coisas não vão fluir enquanto a gente não sair disso. Mas a ideia que eu falo é a de se fazer esse projeto, a ideia é de procurar saídas pensando no próximo ciclo olímpico e nos demais. Uma ideia de médio e longo prazo para o desenvolvimento do voleibol brasileiro. Se as questões financeiras impedem a CBV de realizar uma competição com muitas equipes de base, se ela não consegue bancar, se ela não consegue arranjar dinheiro, buscar fontes de renda, de contribuição financeira para realizar essa competição, para algumas coisas a CBV consegue, para outras não consegue. Mas se esse é o problema, que se divide então em etapas regionais, esse campeonato de base, que realize a etapa norte, etapa nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e os dois melhores façam uma reta final. Façam um super campeonato de uma sede, uma sede única para ficar mais barato as coisas. O que não pode acontecer é que essa distância dentro do voleibol permaneça. Que siga da mesma maneira do pensamento de distância para o esporte, da mesma maneira que era pensado há décadas atrás. A gente já está em 2021, tem globalização em ordem aí. Então, a possibilidade de se unir nesse momento é muito importante para você ter a melhor formação de atletas nesse caso. E quando se fala em formar atletas, a gente precisa pensar e ampliar as condições para as atletas serem formadas. Que esse é o caso. Isso pode acontecer com a valorização desses projetos formadores. Que é isso que eu falei da questão de dar espaço para esses projetos de todo o Brasil. E com isso também você vai dar espaço para as atletas desses projetos. E aí, aqueles projetos de mais investimento, por exemplo, podem buscar atletas desses outros projetos. E isso se forma uma cadeia. Algo que começa a se funcionar. Uma engrenagem no desenvolvimento esportivo no cenário nacional. E aí, a gente pensa que campeonato pode ser. Pode ser uma Superliga Sub-19 ou Sub-21. Geralmente, as competições de base vão até Sub-19 no máximo. E aí, pode pensar, por exemplo, uma Sub-21. Se tiver essa possibilidade. Ou, se a CBV não quiser por Superliga, põe outro nome que ela queira dar. A realidade é que o esporte de base, ele precisa desse fomento. Está precisando muito disso. Existe uma quantidade enorme de projetos e de clubes formadores no país. Além de inúmeras jogadoras, inúmeras garotas em busca de uma carreira no vôlei. Muito baseada no sucesso de boa parte desse elenco da Seleção Brasileira em Tóquio. Dessas ótimas jogadoras que o Brasil ainda tem. E aí, a gente vê o surgimento de mais atletas com esse maior fomento na base em nível nacional. e isso também aumenta as opções para a Seleção, dá uma maior renovada nas próximas montagens, montagens futuras para competições internacionais. A gente sabe, por exemplo, que a CBV pensa muito mais na Seleção do que nas competições que ela organiza. CBV é a Seleção que dá mais retorno para a CBV. retorno midiático, digamos assim. Vamos falar a verdade, o presidente da Federação Internacional de Voleibol não ganhou notoriedade internacional pela Superliga, ele ganhou notoriedade internacional pelos ouros olímpicos que a sua seleção conquistou. E, até para finalizar aqui, no caso do esporte, quando se fala muito de aumentar o número de praticantes, isso já é fundamental. no caso mesmo da modalidade adulta, de alto rendimento, quantidade, nesse caso, significa qualidade também. As duas coisas andam juntas. Porque quanto mais alternativas tiverem, quanto mais jogadoras forem surgindo, a possibilidade de surgirem também mais boas jogadoras, melhores jogadoras no decorrer também, cresce. Então, é algo que funciona duplamente, corre junto. Quantidade também é qualidade para o voleibol nacional e acredito que passou da hora já da CBV promover uma maior presença, maior fomento, maior intercâmbio entre as equipes a nível nacional e a minha ideia seria em realizar esse campeonato brasileiro, Superliga, sei lá, mas que promova esse maior intercâmbio, que una mais os projetos do voleibol nacional. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, também comente o que você acha dessa ideia de promover mais a categoria de base a nível nacional. Se você também tem outra ideia, comenta aí. Também se inscreva no canal do Locomotivo Esportiva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai ter. Em breve vai ter mercado do vôlei, boletim quando o mercado começar a esquentar e a gente se vê na próxima. Falou!